Pode parar, pode parar, pode parar Sabe o que é melhor, de mim A nossa casa, a nossa casa, a gente me deu Eu tenho que ter uma noite Eu tenho que viver, de mim Toda minha vida, em mim, eu sei Sabe o que é melhor, de mim Pra nós, a nossa casa, a nossa casa, a gente me deu Eu vou te ver, de mim, eu sei Eu tenho que ter uma noite Eu tenho que ter uma noite E eu tenho que ter uma noite Mas eu tava assim, eu ia no ar Desde quando me chamar, eu me deixo lá É uma cena tão forçada Eu quero o outro da cabeça Do roteiro até de retorno Resoltei por um final, um falso amor Eu faço 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 amor Sabe o que é melhor E o meu nome, pra nós, a nossa casa, a nossa casa, a nossa casa, a gente me deu Pra te ver Eu ia te perder Eu ia te perder E na minha vida Pra entender você Eu tenho que ter uma noite Pode parar O que é isso? Quero uma cena a forçar E eu quero voltar em festa E o homem até diretor Resolvi com o ponto que não faço amor Eu 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 faço amor Pode parar 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 É só um pouquinho Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.